Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E antes de começar o vídeo eu vou pedir para vocês curtirem e se inscreverem também no meu canal para me ajudar. Como eu percebi que muita gente gostou do meu último vídeo de study vlog, eu vim trazer um segundo vídeo sobre isso. E eu espero muito que vocês gostem também desse daqui. Então pessoal, antes de começar os estudos, eu gosto muito de organizar o local onde eu vou estudar. Seja sala, cozinha, quarto. Eu particularmente prefiro estudar no meu quarto. E aí eu organizo ele todo, arrumo a cama, arrumo minha mesinha de estudos, deixo tudo bonitinho e limpinho. Que eu acho que me ajuda a ter mais concentração naquilo que eu estou fazendo, né? Aí já faço meu devocional antes, né? Acho muito importante você ter essa questão de fazer algo que você gosta muito, algo que te faça sentir bem primeiro. E aí você dá seguimento nos seus estudos. E eu também gosto muito de ir para a academia antes de começar a estudar alguma coisa. Eu acho que me ajuda a me dar mais energia, me deixa mais ativa, né? Para eu conseguir focar naquilo que eu estou estudando. E eu sempre deixo também uma xícara de café ou uma xícara de chá ou algum petisco para eu ir pegando enquanto eu estou estudando. Eu acho que conforme você vai mastigando, o seu cérebro entende que você está fazendo alguma coisa. Porque muitas vezes eu sinto sono na hora que eu estudo ou olho para a minha cama e já quero deitar. Então eu acho que isso de ter alguma coisa ali para eu beber ou alguma coisa ali para eu mastigar já me diz que eu preciso estar ativa, eu preciso estar em foco. Também gosto de pôr uma vela ali ou um cheirinho, espirrar, que eu amo sentir aromas gostosos. Então eu acho que é muito importante. E música, que eu amo estudar com música. Eu acho que esses três são os principais que me ajudam muito a ter foco, que me ajudam muito a ter vontade de estar estudando, né? Gente, para eu estudar eu não utilizo nada mais, nada menos do que uma caneta e marca-texto. Eu acho que para mim funciona melhor. Como eu já falei no outro vídeo, muita informação para mim eu me perco, eu fico... Eu me distraio muito fácil. Então eu acho que para mim o mais básico é o que funciona melhor. Claro que a gente pode tentar outras alternativas, mas no meu caso, assim, eu acho que eu prefiro ainda manter isso. E para fazer resumos mais bonitinhos, eu utilizo um aplicativo chamado Canva. Aí eu vou montando meus resumos, como vocês podem ver, às vezes eu estudo por eles. E eu deixo ele bem fofinho e bonitinho, que é mais gostoso montar ele pelo computador do que eu fazer na mão. Que eu vou demorar muito, às vezes se eu errar também, não vou conseguir reparar. Enfim. E aí eu vou escrevendo. Nesse dia eu estava fazendo o meu planejamento da clínica, né? Na minha faculdade agora eu estou tendo a parte clínica, né? A parte teórica que a gente já teve nos quatro anos que passou. Então é basicamente um planejamento onde você faz o que você vai fazer no seu paciente no dia. Então você planeja tudo, escreve bonitinho e deixa lá para você não se perder na hora que você estiver atendendo o seu paciente. Então isso é muito legal também. E os professores também sempre corrigem, né? Quando precisa. Mas é basicamente isso que eu faço. E resumos, como eu já falei, eu gosto de usar o Canva e deixar ele bem bonitinho, perfeitinho. Então se tiver necessidade eu imprimo, se não eu deixo lá no aplicativo, porque ele salva automaticamente tudo que a gente faz. Mas é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo curtinho mesmo de ser de vlog, porque eu não fico muito tempo estudando. Porque eu acho que muito tempo tem gente que consegue, mas para mim não funciona ficar muitas horas ali sentada estudando. Eu acho que minha cabeça chega uma hora que ela não consegue mais discernir nada. Então eu prefiro dar um tempo, estudar naquele método Pomodoro. Você estuda meia hora, dá uns 5 minutinhos, depois volta. Para mim é perfeito esse método, então eu utilizo ele. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários sugestões, o que vocês acharam. E se inscrevam no meu canal, curtam o vídeo para me ajudar. E é isso, pessoal. Um beijo e muito obrigada por vocês assistirem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho